Música Olha, acertou Música Fala Turbulinos, tranquilidade, chegando o Turbopesca para mais um vídeo Rapaziada, já vou começar o vídeo aqui fazendo uma feirinha Porque eu tenho certeza que aqui nós vamos encher essa feira, Vaguinho Aqui vai dar bom Lembrando que eu já pedi o proprietário para a gente vir pescar aqui E falei que ia levar os peixes para ele lá, né, Vaguinho? Isso E é claro, uns para nós também, né? Isso, fazer uns filé? É Rapaziada, o lugar é esse daqui, ó É um lugar onde o pessoal não trata de peixe, rapaziada Mas tem um cardume por cima d'água aí, ó A gente já viu cardume de muita tilapa Então acompanha, se inscreve se não for inscrito Para não perder nenhum vídeo que a gente postar Se gostar, deixa o like, beleza? Partiu, Vaguinho? Partiu Rapaziada, ó É muito peixe, vai sair muito peixe aqui Eu acho, né? É Pega pra rapazinho Já vai pegar? Ih, mulher Ué Aqui, Ana A arma atrapalha muito Vou soltar essa Boa É Ih, essa foi Agora foi, hein? Pegou tudo Pegou tudo Tem que comer aí? Tem, só passa aí Pegou tudo Aí, Vaguinho, como é que bate? Eu tô vendo Ah, tem um pau ali Ah, tem um pau ali, vai atrapalhar não, hein? Olha lá, tá vendo? Caraca Juntou o pau Tudo Coltou o pau Olha, Vaguinho, agora vê elas bonitas É? Olha aí Tem muito Cardume Olha, Vaguinho, calma Peraí, Vaguinho, tem uma bonituna rosada Tem duas aqui que dá pra nós separar, hein? Olha, essa maior zona aqui, ó Olha aí, rapaziada Coisa mais linda Essa daí E essa outra aqui, né? É Vaguinho, Vaguinho, tem muito peixe aqui, hein? Só tilapone Tem que tirar um pouco mesmo Porque senão as outras não crescem, né? Cresce não Se não elas crescem com mais dificuldade Essas aqui a gente vai soltar, rapaziada, ó Quem era? Tamanzinho bom, mas a gente solta Vou tirar as menores aqui, Vaguinho Só essas duas Ah, aqui tem mais uma aqui, ó Ah Bonita Linda Vou separar ela pro frito também Isso Ó, rapaziada Na hora que joguei Vi o cardume que saiu de lá, Vaguinho É, eu vi Aqui, deu coelho Rapaz Então é isso, rapaziada Vou separar essa aqui também E a gente já volta fazendo mais um lance aí Vamos tentar acertar o cardume Isso aí Mas eu não acertamos o cardume direito Vá lá É Daqui a pouco nós voltamos aí Soltar essas aqui menor Aê, moleque Mertinho Eu sei Agora virou bagunça Nossa senhora, parabéns Olha, você tá forrada Tá forrada Nossa Uh Olha lá, Vaguinho O cardume Eu vi Nossa senhora É muito, Vaguinho É mais de 30 Vai aqui, tá pesada Caraca Ajuda a puxar Segura Pesada de peixe Rapaziada Caramba Eu vou filmar Olha Acertou Tupila Tupila Trinta mil Vou tirar uma foto Caraca Tá pesada Trinta quilos Tupila Como é que tá caindo? Bota pra frente Rapaz Meu Deus, Vaguinho Graças a Deus Olha só Aleluia Olha aí, rapaziada Nossa senhora Olha aí, vou tirar essa brandonça De munkada aqui que vai levar pro frito, rapaziada Terma a zona aí, rapaz Vamos tirar todas? Bora Todas vamos separar que nós vamos fritar Isso Ó, tinha um cardume aqui Mas eu acho que tem outro cardume mais lá na frente Depois eu vou dar mais uma lá Mas eu vi um cardume aqui Eu quero arrancar um assim Rapaz Segura aí, velho Então, pessoal Separamos as maiores aqui Que a gente vai levar Ó Essas aqui Tô achando que ela não passa muito desse tamanho, né, velho? Não passa, não Ó Essas aqui também tem uma grandinha aqui Essas aqui a gente vai devolver todas, pessoal Porque eu acho que elas crescem mais, entendeu? Ó Lembra? É, crescem mais um pouquinho Crescem mais um pouco Caraca Carazinha Pelotada de novo Vem, meu Mas tem muito pau ali Vai Parece É, ficou no alto Ficou no alto Olha o bichado Como que vai pegar E, e, e Tem umas bonitas, hein? Olha aí Tem umas duas que dá pra frito, né? É Ó Essas duas dá pra levar, rapaz, já? Lembrando que a gente tá pegando bastante peixe Que a gente tem que dar É Pro proprietário Pra gente levar também, né? Que isso? Acabando de ler Bota aí, então Vamos botar no sol pra ela dar uma secadinha Bota Tá bem, tio Que que o tio quer, tio? Então é isso, pessoal Já chegou o novo dia Já amanheceu A gente fez a pescaria ontem E o peixe E o peixe já tá todo aqui, ó Ó Nós limpamos ontem, né? O que a gente chegou E já tá aqui, ó Terminando de De descongelar Então quando der mais uma Quando tiver mais descongelado aqui, pessoal A gente já volta temperando, né? Vamos picar em costa Ó, tá vendo? E é isso Lenha a gente já tem Tá no jeito, tá no jeito Tá no jeito? Pessoal, só tô dando mais uma Uma conferida aqui Terminando de limpar ontem Porque a gente chegou Ontem de noite Não deu pra limpar muito direito Direitinho, né? Isso aí E agora já tá É, as brutas Já tá descongelado Nós já vamos picar em costa Rapaz Olha, e fazer com cabeça? Sei lá, ó Tirar, né? Tirar, né? Não tem muita carne Tira assim mesmo pra não Perder tanta carne É, ó Ó Fácil Vai tirar esses barbatanos? É bom, né? Bom, né? E aqui fica muito sujeirinho também, né? E, ó Faca tá boa Vamos picar ela todas em costa aqui Faquinha Ó Uma só Ó Tá o aço, hein? Ó Aqui tem espinho Tirar um rabinho aqui Show, né? Show de bola Bota aqui Depois a gente passa uma água Bota no limão É É Tempia Tá nela Então é isso, pessoal Depois que a gente picar tudo em costa aqui A gente já volta Temperando, ó Isso aí, rapaziada Comprei aí Você vai fazer pirão É mesmo Vai fazer? Pirão, sei lá Tem o ingrediente Tem que comprar, né? Tem que comprar tudo ainda Então é isso aí Então partiu Partiu Então, rapaziada Vamos começar aqui com o chimichurro Nosso tempero Rapaziada, eu nunca falei no vídeo Mas esse chimichurro aqui É um tempero argentino E ele é composto de vários temperos misturados Eu vou ler aqui pra vocês O que que tem nesse tempero aqui, ó Produtos desidratados Alho Cebolinha Orégano Manjericão Tomate seco Pimenta calabresa Mostarda Louro E noz moscada Show de bola? Eu nunca falei isso no vídeo Só pra tirar a dúvida do pessoal aí, ó É vários temperos desidratados E o peixe fica top Tomate seco Tem até tomate seco aqui Tem tempero completo Aqui tem que estudar o cheirinho, ó Pode ver que quando bota ele é o cheiro que só É mesmo, bom demais Vou botar um limão aqui Muita gente fala que a gente faz propaganda desse tempero Mas não é, rapaziada O nome do tempero O nome desse tempero é chimichurri Ele é um tempero argentino Mas tem vários fabricantes, entendeu? Então a gente não faz propaganda pra ninguém Porque o nome do tempero é chimichurri, entendeu? Não é isso? Isso aí, chimichurri Chimichurri Fala, Guadidinho, chimichurri Chimichurri É chimichurri que fala Limãozinho Mais o que, vai? Pimenta do reino? Pimenta do reino Acabou aqui o segmentinho do reino Tem pôr Polorífico Vou botar pra termar isso ali Só pra dar uma corinzinha Bota tudo Eu acho que dá gosto Um sal, né? Um sal Bora, sem muito corte, rapaziada Rapidão Nós vamos ter que acender esse fogo aí Mexer um caldo aqui Lembrando que a gente não fez no local lá onde a gente pescou Porque a gente não tinha levado nada no dia, né? Olha o cheiro A gente tava despreparado nesse dia e não deu pra fritar no local E tinha chovido também É, e a lenha tava molhada, rapaziada Não tinha como fazer um frito lá na hora Hoje já deu sol Ontem também deu sol o dia inteiro E a lenha já tá mais seca E a gente conseguiu uma lenha seca ali, ó Né? Isso aí Hoje dá pra fazer E é isso, rapaziada Vamos deixar descansar um pouco aqui Enquanto isso, a gente já vai preparando fogo aqui, ó Mas tá aqui Isso aí Aí Já já a gente volta jogando esse peixe na gordura O óleo e esse louro aqui, ó Depois eu vou jogar na gordura também Não vou botar no peixe E o alho, né? É, e o alho Já vamos empanar Que o óleo já tá Mil graus Deu bastante, hein? Show, né? Show de boa Agora vamos botar um louro lá na gordura Ih Tá com o óleo também Já tocou o peixe Já tá quente, será? Parece Olha lá como é que borrou o boi Tá, hein? Acho que também Já tá Daqui a pouco nós voltamos virando, né? É isso aí Enquanto isso aqui Enquanto isso aqui Já vai pegando mais tempero ainda, né? Olha o cheirinho disso Vou ver aqui, ó Tá mil graus Aí, ó o cheiro Crocante por fora Se eu colher por dentro Rapaz Aquele jeito Top demais Tem que pegar o outro Pra não ter mais gordura Pera aí É, isso aí Deu quatro remessas, né? Pô Vai dar um escripto, né? Irmão, tô meio miúdo Que é os últimos que tinham perto Isso aí Isso aí Os últimos Já que o agente Quer que eu vou primeiro, né? Tá insistindo pra mim primeiro Vamos ver Viu que vai dar isso aqui Hum Será que tô bom? Pais Eu acho, hein? Hum Ficou top Como é que ficou? Peixe é bom mesmo Peixe é gostoso Suculento que fica Hum Aí Só o cheiro Suculento por dentro, rapaz Me adora Top Vê que tu falou que ficou gostoso É gostoso esse peixe Fica gostoso Ficou que fizinho Mas já Ontem mesmo Vaguinho fritou o dele lá Rapaz Falou que esse peixe é gostoso mesmo Não tem gosto nenhum de lama Tem, não Só gosto de carne e peixe Ó E suculento, né? Aí Hum Tem ruim? Não, eu te falo Esse peixe é bom Tá botando limão? Vou botar um limãozinho Onde comer sem Sem? Sem limão Fica top Nem cachorro coando Nem cachorro coando Esse aqui é o meu? Hum Dá meu limão Deixa eu pegar melhor Vamos ver com limão Se fica top também Tá maravilha Sozinho Como que faz? Show de bola Acertei no sal Provado? Muito provado Fica top também Hum Segundo arremesso Tá aqui Rapaz Meu irmão Daqui a pouco Acho que vai fazer um arroz Não sei A gente até ia fazer Mas como tem bastante peixe Não precisa fazer arroz agora Então é isso pessoal Se gostou desse vídeo Não deixe de deixar o like Para ajudar a gente Se inscreve também Se não for inscrito Que ajuda muito Ajuda demais Valeu Até o próximo vídeo Um abraço Tamo junto Fica bom mesmo Top demais Valeu 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 Tamo junto Transcrição e Legendas Pedro Negri